Dois homens morreram eletrocutados ontem à tarde em Brasília de Minas, no norte de Minas. Um outro rapaz está internado em estado grave. Eles desmontavam o palco usado na festa da virada do ano, quando uma peça da cobertura encostou na rede de alta tensão. Nosso repórter Júnior Oliveira está na cidade de Brasília de Minas e traz mais detalhes pra gente. Boa tarde pra você, Júnior. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que nos acompanham. A tragédia deixou a população aqui da cidade, de pouco mais de 30 mil habitantes, bastante comovida. Aqui no local onde houve a festa, toda a estrutura do palco já foi retirada. Pessoas que moram perto nos contaram que, ainda ontem, funcionários da empresa retiraram tudo. No momento em que tudo aconteceu, os dois homens retiravam o teto do palco. Era por volta de 4 horas da tarde. Eles usavam uma talha de correntes quando receberam a descarga elétrica. Antônio José Cardoso, de 38 anos, e Antônio Jackson Rodrigues, de 23, morreram na hora. Um outro ajudante também foi atingido e está internado. Essas fotos que vocês veem foram divulgadas nas redes sociais. Nelas, as vítimas estão no chão. Moradores que viram o que aconteceu ainda tentaram ajudar, mas por causa do risco, não tiveram como fazer muita coisa, a não ser acionar o socorro. Essas pessoas contaram para a gente que, mesmo depois do acidente, a rede elétrica continuou a fazer barulho. Os estalos foram ouvidos na fiação e também no poste de luz. A APM teve de isolar a área e controlar os curiosos. O SAMU foi chamado, mas os socorristas só puderam fazer os primeiros atendimentos às vítimas depois que funcionários da CEMIG chegaram ao local e desligaram os pontos de energia. Isso porque ainda havia risco de explosão dos transformadores. A CEMIG ainda não informou a intensidade da descarga elétrica sofrida pelas vítimas. O outro rapaz atingido, o Rafael Rodrigues de Araújo, de 23 anos, foi atendido aqui no local pela equipe do SAMU e levado às pressas para o hospital da cidade. O hospital nos informou que o estado de saúde dele é estável, mas inspira cuidados. Outro detalhe importante. Segundo testemunhas, quando tudo aconteceu aqui, o palco já estava todo desmontado. O prefeito da cidade nos informou também que o palco é de uma empresa que venceu a licitação feita no ano passado. O contrato era para montar toda essa estrutura para realizar o evento de virada de ano. O nome desta empresa, nem os responsáveis por ela, foram divulgados pela prefeitura. O que foi informado é que os funcionários vítimas do acidente são de responsabilidade da empresa, mas que a prefeitura diz que está prestando toda a assistência do rapaz ferido e aos familiares dos dois homens que morreram. Informaram também que toda a estrutura usada na festa passou por uma vistoria do corpo de bombeiros e que estava tudo dentro das normas exigidas pela corporação. Não conseguimos contato com os responsáveis pela empresa para falar sobre a tragédia. A perícia esteve aqui no local, coletou informações e tudo vai constar no laudo, que deve ficar pronto em até 30 dias. Uma informação que a gente ainda não conseguiu é se as vítimas usavam equipamentos de segurança exigidos pela legislação. Outro ponto que deve ser apurado pela polícia e também se os responsáveis tinham um projeto técnico de prevenção de acidentes e locação. Os corpos dos dois homens ainda estão no IML da cidade de Januária e por enquanto não há previsão de quando os velógios devem começar. Júnior Oliveira para o Balanço Geral. É com você, Tibete.